Oi pessoal da fase 2, tudo bem com vocês? Hoje na nossa atividade do livro de linguagem, a gente vai começar uma unidade nova. Vamos falar sabe do que? Dos cuidados com a natureza. Então vamos lá. Vocês sabem que todas as vezes que a gente inicia uma unidade nova, a gente deixa ela muito mais bonita, muito mais enfeitada e colorida. Então aqui na página 76 e 77, tem os encartes da página 187. Lá atrás peçam ajuda para a mamãe e para o papai e vocês vão deixar o cenário muito mais bonito com as figuras, ok? Usem a criatividade de vocês. Vamos para a próxima? Na página 78, a gente vai falar de um tema super importante, que é a água. Vocês sabem para que vocês usam a água em casa? Para um monte de coisas pessoal, para tomar banho, escovar os dentes, a mamãe usa para fazer comida, limpar a casa. Lá nas grandes fazendas, a gente usa para regar a plantação, para usar animais, ou seja, a água é super importante para a nossa vida. Por isso, a gente tem que ter consciência de como usar a água. Devemos sempre economizar. Nada de deixar a torneira ligada, nada de demorar no banho, ou seja, a gente tem que tomar um monte de cuidados para não faltar água para a gente, ok? Então aqui no nosso cartaz, vocês vão procurar a palavra água. Vocês sabem como se escrevem? Vou mostrar aqui para vocês. É a palavra água. Procurem aí no cartaz onde está essa palavra, ok? Muito fácil, né pessoal? Agora, a gente vai continuar falando de água, porém através dos símbolos. Nós temos aqui algumas imagens. Embora vocês não saibam ler ainda, né, totalmente, para identificar ou para saber quais cuidados tomar com a água, a gente pode fazer um outro tipo de leitura, que é a leitura visual. Então vamos lá, muito fácil. Aqui nós temos uma menininha com um copo de água e ela está olhando diretamente de quem? Do nosso planeta. Pessoal, se ela usar a água com consciência, com certeza não faltará água para o nosso planeta. Mas observem a carinha da menina, só está saindo uma gotinha do planeta e a carinha dela não está muito legal, não. Ai pessoal, observem. Vamos para a próxima? Aqui nós temos um copo d'água E nós temos uma caixinha, ó. Lembra que a Tia Balaia explicou em uma outra aula? Toda vez esse cortezinho vermelho indica o não. Ou seja, nesse copo de água aqui, não devemos desperdiçar. Vamos ver o que quer dizer a outra imagem. Nós temos um grupo de pessoas, eles estão de mãos dadas, juntos o quê? Na preservação da água. Tem uma gota enorme. Olha que legal. A gente deve sim se unir para economizar a água. Toda vez que alguém estiver usando a água de forma inconsciente, a gente deve sim ensinar a pessoa a usar. Vira? E vamos para a nossa última figura, ó. Não está muito legal. Nós temos um planeta que não está em água colorido. Ele está, ó, de uma cor só. Ele só tem um pouquinho de água embaixo. Temos duas crianças. Às vezes, essas crianças estão felizes sem água, quase sem água? Não. Então, aqui a gente usou, ó, o tipo de leitura visual. Utilizamos a nossa percepção visual. Ok? Vamos para a próxima atividade, que é uma musiquinha bem legal. Ok? Ok? Olha a água Pode ser um oceano, pode ser um mar inteiro. Pode ser aquele banho que eu tomo no chuveiro. Quando chove e vira nuvem E despenca lá no céu Quando chove e vira nuvem Muito bonitinho essa música. Ela nos ensina como devemos cuidar da nossa água. Viram que legal? Daí a gente vai pegar os escates lá no final da página, da página 201. E vamos deixar muito mais bonita e colorida a nossa página da água. Eu quero que vocês façam com muito capricho. Eu quero que vocês levem esses ensinamentos para outras pessoas. E toda vez que alguém estiver usando a água de forma inconsciente, vai que a gente ensine as pessoas como preservar a água. Ok, pessoal? Um beijo, meus amores! O que a gente vai fazer se não tem água? Porque senão um dia a fonte seca E o que vai ser então da nossa vida aqui no planeta Terra?